Se você anular, votar em branco ou simplesmente não comparecer nas eleições, estará jogando na lata do lixo o seu voto, e irá favorecer justamente aquele candidato que está na frente, e que provavelmente você não quer que seja eleito. Não entendeu? Então eu vou tentar explicar de outra forma. Vamos supor que temos um total de 100 eleitores. Caso nenhum deles vote em branco ou nulo, todos os votos serão válidos, e o candidato vencedor será aquele que obteve 50% dos votos mais 1, que nesse caso significam 51 votos. Entretanto, se dos 100 eleitores 60 votarem em branco, nulo ou não comparecerem, só haverá 40 votos válidos, diminuindo para 21 a quantidade mínima de votos para que um candidato seja eleito. O máximo que votos brancos, nulos ou abstinências servem é para ilustrar os gráficos estatísticos de uma eleição. Por exemplo, nas eleições presidenciais de 2010, o primeiro colocado foi eleito com mais de 55 milhões de votos, ou cerca de 56% dos votos válidos. Já o segundo colocado recebeu um pouco menos de 44 milhões de votos, ou cerca de 44% dos votos válidos. Isso aconteceu porque os votos em branco, nulos e as abstenções não são considerados votos como votos válidos. Portanto, a melhor forma de se protestar contra os políticos ou partidos corruptos nessas eleições, é votando em outra pessoa ou partido que seja melhor, ou menos pior. Infelizmente, não tem outra opção. A não ser que você queira fazer uma revolução armada. Quem acompanha o Canal do Otário sabe de todas as críticas que faço contra o sistema eleitoral do Brasil, especialmente contra as urnas eletrônicas brasileiras, que são um verdadeiro LIXO. Mas é importante ressaltar que em eleições presidenciais ou de governadores, apesar de existir a possibilidade de fraude, é um pouco mais complicado logisticamente conseguir fazer isso. E não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, já que cada urna armazena em média menos de 500 votos. Um candidato a presidente, geralmente precisa de mais de 50 milhões de votos para se eleger, ou seja, seriam necessários milhares de urnas adulteradas para conseguir influenciar os resultados. Já nas eleições municipais, especialmente em pequenas cidades, onde apenas 500 votos pode se determinar a eleição para um prefeito ou vereador, aí fica bem mais fácil, afinal basta adulterar uma ou duas urnas para que a fraude seja bem sucedida. Portanto, apesar de todos os problemas, faltas de transparência, falhas e inseguranças que existem nas urnas eletrônicas brasileiras, que, lembro mais uma vez, são um verdadeiro lixo, o seu voto ainda é a melhor opção pacífica para limparmos a política neste país.